Meu Mestre Minha cantoria Lembra seus fundamentos E sua sabedoria Camarada Água de bebê Água de bebê, camarada Viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva meu Mestre Viva meu Mestre, camarada É faca de fura É faca de fura, camarada E a casca de coco E a casca de coco Que tava no meu terreiro Vovó dizia Faz lembrar do cá de ver Vovó não quer Casca de coco 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 Menino nunca te atou Menino nunca te atou Nem vai em toda função Arranca a ponta de touro Quebra a fúria de lião Nem sempre a força queimando Nem a disposição HBC pra pensar Quando julgo é a razão Camarada Camarada É Aruande É Aruande Camarada Viva Deus do céu É Viva Deus do céu Camarada É Goma de Goma É Goma de Goma Camarada Água que bate na pele Água que bate na pele Nem sempre que bate furo Moleque da língua solta E velha que tem usura Põe os dois numa panela Que desgraça de mistura Camarada É Viva meu Deus É Viva meu Deus Camarada É Aruande É Aruande Camarada É Viva meu Deus É Viva meu Deus Camarada Outro dia vi um carro Outro dia vi um carro Falando do escorpião E tá bicho perigoso Se deixar de morder a mão É mió bater com o pau E deixar ele no chão Camarada É Aruande É Aruande É Aruande Camarada É Vamo Simbora É Vamo Simbora É Vamo Simbora Camarada É Pela Barra Fora É Pela Barra Fora Camarada Vi Água de Morra Bá Eu Vi Água de Morra Bá Vi Fogo de Morra Bá Vi Fogo de Morra Cim Com eles não há quem força Não tem nada que combine Samar O Homem de Bom Juízo Pede a Aju Adivina Camarada Viva Deus do Céu Ei, viva Deus do céu, camarada Ei, Aruande Ei, Aruande, camarada E goma de goma Ei, goma de goma, camarada Ei, Aruande Ei, Aruande, camarada Água de bebê Ei, água de bebê, camarada E Deus não dá asa cor Deus não dá asa cor Quando dá tiro veneno Já pensou coral voando Enquanto a gente morrer Eita, bicho, peçonhê Traz o erimum Já tava no paraíso Quando Deus criou o mundo Camarada, água de bebê Ei, água de bebê, camarada Ei, Aruande Ei, Aruande, camarada Ai, volta do mundo Ei, volta do mundo, camarada Ei, que o mundo tem Ei, que o mundo tem, camarada Conça preta lá na mata Conça preta lá na mata Avistou o javali Bicho tá presa, fiada Já matou, desce o curi Gavião que se preza Não dá asa pente de camarada É, é hora, é hora É, é hora, é hora, camarada Ei, ei, viva meu Deus Ei, viva meu Deus, camarada Ei, volta do mundo Ei, volta do mundo, camarada Ei, que o mundo tem Ei, que o mundo tem, camarada Sou eu que me deito tarde Sou eu que me deito tarde Sou eu que levanto o cê Sou eu que já fui jurado De jurar, não tenho medo A fumaça do cachinho Descobri qualquer segredo, camarada Ele é mandingueiro Ei, ei, é mandingueiro, camarada Ei, Aruande Ei, ei, Aruande, camarada Ah, é cabeceiro Ei, ei, é cabeceiro, camarada Viva Deus do céu Ei, ei, viva Deus do céu, camarada É faca de furar Ei, ei, faca de furar, camarada Oração de Cipriano Oração de Cipriano Oração de Santo For Reza pra quebrar a mandinga Reza pra livrar da morte É reza do capoeira Que no jogo perde sorte, camarada Ei, ei, é hora, é hora, é hora, camarada Ei, ei, vamos embora Ei, ei, vamos embora, camarada Pela barra fora Ei, ei, pela barra fora, camarada Viva Deus do céu Ei, ei, viva Deus do céu, camarada Vamos embora Ei, ei, vamos embora, camarada Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não Ei, sim, sim, sim Oi, não, não, não Oi, sim, sim, sim Oi, não, não, não Queba lá, me pungi Queba, que queba, dendê Queba lá, me pungi Queba lá, me pungi Queba lá, me pungi Queba lá, me pungi Tocou um azeite de dendê Queba lá, me pungi Essa copa limó Senhor São B Essa copa amava Senhor São B Essa copa limó Senhor São B Senhor São B Essa copa amava Senhor São B Senhor São B Senhor São B Eu vou dizer ao meu senhor Que a manteiga derramou Vou dizer ao meu senhor Que a manteiga derramou Eu vou dizer ao meu senhor Que a manteiga derramou Vou dizer ao meu senhor Que a manteiga derramou A manteiga não é minha É da cia de ro-yo Vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor Que a manteiga derramou A manteiga derramou A de lele 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 Obrigado.